Boa tarde, parentes, boa tarde, parentas. Esse é o nosso primeiro encontro do grupo de estudo de memória e teoria indígena, o GENTE, e a partir de agora a gente vai começar a gravar para disponibilizar para os parentes que não puderem estar presentes, tá? Estou sendo formal, assim, só porque é o nosso primeiro encontro, mas a ideia é a gente seguir o formato básico, que é o D. E aí, quem vai fazer a apresentação, a mediação, né, dessa leitura vai ser um parente, uma parenta, e aí eu pensei que a gente podia fazer no formato do parente apresentar o conteúdo e a gente abrir para o debate depois, né, porque a gente é bastante efusivo, como a gente já referiu nas conversas, né, dos outros grupos, então, para a gente não perder o fio do pensamento, do texto, da apresentação, aí a parenta explica todo o texto e depois a gente anota os pontos que achar relevante, importante e traz para o debate depois. Isso também pode servir como guia, né, para quem vai assistir o vídeo depois, estudar a primeira parte, né, e se quiser se aprofundar, então, ir para os debates. Então é isso, muito obrigada por estarem presentes, vamos fortalecer o nosso estudo, do nosso grupo de estudo e os nossos argumentos. Bem-vinda, Bárbara, acho que é a primeira vez que a Bárbara está aqui com a gente, e bem-vinda, Mirelle, também. Ellen, quando você quiser começar, fica super à vontade, tá? Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Eu vou, então, já colocar aqui o PowerPoint. Eu não sou a melhor pessoa do PowerPoint, tá? Então, fica aí. Desculpem, vocês já conseguem ver, não? Não, ainda não. E agora? Agora sim. Nossa. Então, eu não consigo ver vocês, então, acho que vou fazer mesmo o que a Júlia tinha falado, eu vou falando, não consigo ver mal, não consigo ver nada, eu só consigo ver a apresentação aqui. Eu ia sugerir que cada slide que vocês vissem, assim, que vocês pensassem em alguma coisa, ou quisessem anotar, ou que pensassem em alguma palavra, de uma forma, não precisa ser de todos, assim, mas alguma coisa que chame a atenção, e que vocês queiram trazer depois para o debate, que vocês queiram pensar sobre, enfim, fiquem à vontade. Eu fiquei de fazer a introdução, né, a introdução do livro, e eu fiquei com a versão em inglês, que eu não tenho a versão em português aqui, foi o que eu consegui ler, mas eu descobri que tinha uma versão também em espanhol, que eu também acho que a gente colocou no Drive, e aí estão todas as edições que a gente tem até agora, o que parece, né, essa é a primeira que eu estou lendo, vocês conseguem ver o meu mouse passando na tela? Sim. Ah, massa. Essa é a primeira que eu estou lendo, essa também me ajudou muito, é nesse aqui que tem um prólogo, tanto no inglês quanto no português, que parece que não tem, né, o inglês eu não vi, mas tem um prólogo legal aqui que ela fala, que eu só coloquei umas coisas que fazem sentido sobre a questão da metodologia. Eu fiz também uma pequena apresentação, assim, porque eu vi umas conversas no grupo e eu achei interessante também pensar sobre isso. Primeiro um pouco da Linda, assim, ela é professora de educação indígena na Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, e ela é filha de um antropólogo, professor também antropólogo, o pai e a mãe dela são também de origem indígena, e ela se declara Nagati Ava, eu estou tentando falar direito, Nagati Poru, e ela recebe esse nome Itulivai quando ela é adulta, né. Aí a gente falou um pouco sobre questões geográficas, e eu achei legal trazer para vocês, assim, para os parentes que não tenham visto. A Nova Zelândia fica aqui nesse continente, que a gente chama de Oceania, né, e é bem esse pedacinho aqui, não sei se dá para ver no meu... É bem essa ilhazinha separada, né, aqui do lado da Austrália. E aí eu peguei um mapa também, porque a Nova Zelândia, né, é o nome colonizador. Eu coloquei mesmo para a gente ter uma orientação. O nome da Nova Zelândia é Aoteaora, que eles chamam, em Maúri. Era só essa ilha do norte, mas eles passaram a chamar a ilha inteira, então umas pequenas informações também sobre os parentes de lá. A Aoteaora foi a última porção de terra a ser colonizada por europeus. Foi lá para o século XVIII, né. E aí a colonização inglesa é a partir do século XVIII, e eu achei interessante trazer um dado populacional, porque a maioria é de ascendência europeia, enquanto a minoria, né, os nativos maúrios são 14%, assim, e outras minorias também. A língua mais falada é o inglês, mas também é tanto o maúri, quanto outras línguas nativas também são oficiais. Eu trouxe um pouco dessas informações, porque eu vi que durante a introdução, ela fala muito do lugar também dela, né. E ela também fala de que ela, tanto ela quanto outros povos indígenas do, entre aspas, primeiro mundo, tem outras condições em relação a gente, né, de, tanto de reivindicações, quanto no sentido de, de território e direitos, né, direitos básicos, saúde e tal. Então, queria só trazer um pouco dessas informações. E eu achei muito massa, assim, pensar numa ilha tão pequenininha, não sei, acabei voltando também um pouco no tempo e pensando como foi isso. E depois, se vocês quiserem olhar, eu coloquei um material complementar, que fala um pouco sobre a alteraura. Tem um hino nacional, os holandês, assim, que eles refizeram todo em língua maúri. É um chiclete super indico para ouvir. É muito bom. E é isso. E ela coloca uma citação, eu não sei se tem em português aí, mas é logo no início, que é, apesar de pequeno, é precioso. Eu achei muito, muito significativo, assim, em muitas instâncias. Mas a gente vai falando sobre isso depois. Então, tanto a versão em inglês quanto a versão em português, elas não têm um prólogo, mas essa em espanhol tem. Então, uma coisa que eu achei interessante no prólogo, todo, é que ela vai falar, que ela vai se esforçar em articular, não a questão da técnica da seleção de um método, porque ela sabe, ela acredita que cada disciplina, que cada área do conhecimento, tem a sua forma de entender método. Mas o que ela vai se ocupar de verdade no livro, é justamente do contexto em que esses métodos são conceitualizados e esses problemas de investigação são projetados, tanto para quem faz a investigação, quanto para os participantes da comunidade, né, que está sendo investigada em tudo. Então, não é, não aponta um método, e ela fala isso o tempo inteiro, isso não é um manual, eu não estou aqui apontando o método, eu estou me ocupando da questão, do contexto em que essas metodologias vão ser aplicadas. E aí, ela começa evidenciando o lugar de fala, eu acho isso muito massa, assim, porque, eu não sei vocês, assim, intelectuais indígenas que estão aí na academia ou fora, mas, aqui eu tenho muito problema quando eu começo enunciando, quando eu começo dizendo de onde eu falo, eles ficam furiosos, assim, tive muitos problemas no semestre passado e esse também por causa disso. e eu continuo fazendo. E eu acho, e quando eu abri esse livro, eu acho que a primeira coisa que eu recebi da Linda foi um abraço, assim, tipo, tudo bem, sabe? A gente, tudo bem a gente falar do nosso lugar. É, e eu achei isso também uma coisa meio, eu achei uma posição política, sabe? Eu entendi isso como uma posição política mesmo, estou me colocando, esse é o meu lugar. Ela, ela problematiza, em inglês, o termo é research, que, em tradução para português, seria pesquisa. Eu não sei se o livro de vocês também é pesquisa, o nome que está. Eu acho, é também? Pesquisa. Massa. Em espanhol foi investigação, mas ela, isso, em inglês está isso, pesquisa. Obrigada. E aí ela fala que justamente a pesquisa científica, ela é a grande, é o grande partífice, dos piores acessos cometidos pelo imperialismo, né? Então, quantas pesquisas a gente não vai ouvir. E eu coloquei um exemplo aqui, que, principalmente no período nazista, eu não tive acesso a esses da Nova Zelândia, porque eu confesso que eu não consegui escavar muito, para tentar entender, nos povos neozelandeses, o que que seria, quais foram esses abusos, né? Porque cada nação, cada povo é uma coisa. Mas uma coisa que é amplamente difundida, que a gente vê, são os abusos que os nazistas fizeram, por exemplo, e que é uma forma que, eu acho que a gente chama assim, né? O que a gente pode chamar assim, de racismo científico. Então, a pesquisa científica, ela comete, cometeu vários excessos, principalmente contra grupos indígenas, e principalmente no sentido de diminuir os povos, no sentido de, tanto que ela dá o exemplo das sementes de painço, eu não sei se é em português, do português está assim, de medir a capacidade intelectual, ou de medir, por quantas sementes de painço, sabe? É uma coisa muito absurda. Então, e ela também fala que é muito assustador que os pesquisadores intelectuais ocidentais possam presumir que eles sabem tudo que é possível saber sobre um povo, porque eles estiveram lá algumas horas, ou alguns dias, ou tiveram alguns breves encontros com alguns de nós. isso é uma questão, assim, que acho que todo mundo aqui já deve ter, também já deve ter visto isso de alguma forma, né? Quando a gente pensa nos relatos desses viajantes europeus, né? Sobre os nossos povos, a gente percebe que eles estiveram ali, eles perceberam alguma coisa, mas é muita presunção achar que, olha, esse povo aqui está resolvido. Conhecemos. E outra coisa que eu achei legal, que eu até sublinhei aqui, que é uma coisa que a Júlia fala muito, né? Eu me lembro que você falou até na sua defesa do doutorado, que é essa coisa de, como é que o ocidente deseja extrair e reivindicar a propriedade daquilo que é nosso, né? Daquilo que são as nossas formas de conhecer, as nossas formas de saber. E aí é muito, e como a gente vive num processo muito, essa dinâmica colonial é muito grotesca, eles vão lá, eles se apropriam daquilo, e eles devolvem como se fosse uma coisa que não tem nenhuma relação com a gente, né? É quase um produto. Então, eles, é negando, né? O nosso direito à propriedade daquilo que é nosso. E aí, outra coisa que ela coloca, é que, uma coisa que eu quis também fazer um parêntese especial sobre isso, porque ela vai citar um, um pensador que eu gosto muito, que é o Eduard Said, que é um pensador palestino, e ele tem uma tese, que chama Orientalismo, que é uma tese super famosa, assim, também super conhecida, que é justamente o discurso ocidental sobre o outro. E eu percebi que, pelo menos na introdução, assim, tem uma tendência bastante Saidiana, assim, ela, ela, ela pega muito essa visão, e depois eu até, se a gente tiver um tempo, eu queria mostrar para vocês alguma coisa, umas coisas, uma coisa que eu li do Said, que me deu uma, me deu uma virada de pensar, inclusive, que o indianismo era, o indianismo é quase um orientalismo ao contrário, mas é, enfim, outra, outro pensamento. O Eduard Said, ela vai dizer, né, que ele se refere a esse processo como um discurso ocidental sobre o outro, que é apoiado por instituições, vocabulário, bolsas de estudo, imagens, doutrinas, e até mesmo burocracias coloniais e estilos, ou seja, o aparelho ocidental intelectual, né, o aparelho ocidental de conhecimento, vai usar isso para pegar o máximo de informações que eles tiverem, e construírem uma ideia sobre os nossos povos, né, aqui no caso do Said é o Oriente, mas no nosso caso, ela deixa bem claro, o outro aqui, somos nós, e aí ela vai falar de como, ele vai dizer de como o Oriente, a pesquisa acadêmica, ela inventa o Oriente, não só a pesquisa, como os viajantes, mas principalmente na parte da pesquisa que ele foca, tem uma parte do livro que é muito chocante, assim, né, que é uma tribuna inglesa falando sobre como os orientais eram inferiores, e isso, assim, no início do século XX, uma coisa muito bizarra, e aí ela se usa desse exemplo para justamente falar que a construção acadêmica, né, a instituição, ela faz declarações sobre nós, aqui eu coloquei o Oriente porque é como ela se refere ao Said, mas ela, essas instituições, elas autorizam, elas desautorizam, elas descrevem, elas ensinam, elas fazem tudo a respeito dos nossos povos, criando um imaginário que é muito próprio, né, que acho que todos vocês aqui que já estudam também os seus povos, e são selvagens, são os, né, tudo isso faz parte de uma criação, e de uma, de uma ideia que o Ocidente vai construir a partir do outro, e o outro aqui somos nós, e aí eu coloquei isso aqui em destaque, porque eu acho que isso é um pouco a cerne do que, o cerne do que ela, desculpa, gente, é um pouco o cerne do que ela vai dizer na introdução, de uma forma geral, que a pesquisa é um lugar significante de luta entre os interesses e o meio de conhecimento do Ocidente, e os interesses e o meio de resistência do outro, dos povos indígenas aqui nesse caso. Então, eu achei isso muito simbólico, né, a pesquisa é um lugar de luta também, entre esses interesses, desse conhecimento, e o nosso interesse de resistir. Eu coloquei aqui, não tem uma, uma, eu não estou seguindo a regra do livro, não, eu ia fazendo as anotações, e colocando o que eu encontrava, achando que fazia sentido. Ela dá, na minha cabeça, assim, ela coloca umas pistas metodológicas, e eu acho que a primeira, e a mais importante delas, é que é impossível você fazer, discutir, pesquisa, metodologia, e povos indígenas, sem ter uma análise do imperialismo, de como compreender, assim, a maneira, ou as formas pelas quais esse, esse conhecimento, ele vai ser colocado, né, nos modos de vida, de uma forma geral. Então, ela, ela diz o seguinte, é impossível você falar sobre metodologia e povo indígena, sem você, sem você fazer uma análise honesta, sobre o imperialismo, sobre questões importantes. Aí, ela coloca, os povos indígenas têm outras histórias, que questionam essas ideias e práticas, e, essas histórias, elas não são só uma forma alternativa de contar, né, do lugar do, de novo, a gente já falou isso, acho que da última vez, né, é sempre o olhar do colonizador para o colonizado. Os portugueses chegaram no Brasil, hoje, é sempre de cima para baixo, né, assim, de alguma forma. E a verdade, e a proposta é que a gente faça o olhar de onde a gente está, de fora, de dentro para fora. E, e isso seriam formas também de resistência, então, prestar atenção a essas histórias. Outra coisa que ela coloca, que eu coloco mais para o final, sobre a questão da inutilidade da pesquisa para os povos indígenas, em contrapartida, a absoluta pertinência que essas pesquisas teriam para certos grupos em seu próprio proveito. E aí, a gente, mais para frente vai falar sobre isso, mas a gente pode pensar em muitas pesquisas, inclusive, dentro do Brasil, né, dessas mineradoras, e que eles encomendam essas pesquisas, e essas pesquisas são, tem absoluta pertinência para o que eles querem, mas elas são absolutamente inúteis, elas são compradas, né, e muitas vezes elas, a grande maioria das vezes, elas são absolutamente prejudiciais. E, outra coisa que ela coloca mais para o final, eu achei muito legal, as metodologias indígenas tendem a abordagem de protocolos culturais, valores e comportamentos, como parte integrante da metodologia. São esses fatores a serem construídos para pesquisa explicitamente, para ser pensado reflexivamente, para ser declarado abertamente, como parte do projeto de pesquisa, a ser discutido como parte dos resultados finais de um estudo, e a ser disseminado de volta para as pessoas de maneira culturalmente apropriada de uma linguagem poder, que pode ser entendida. Então, é no sentido de considerar o que, considerar como ela colocou lá no início, né, esses valores, esse comportamento, isso tem que integrar essa metodologia na concepção dela, e esse sentido de reciprocidade, que eu acho, de você devolver de uma forma que ela possa ser compreendida, e ela fala um pouco disso. As pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, de tipo, ah, eles não vão entender, ou eles não querem saber sobre isso. E na verdade não, sabe, às vezes é simplesmente a gente não, não oportuniza fazer isso, a gente não devolve essa pesquisa, porque a gente já subestima que essa pesquisa não vai ser compreendida, ou que essa pesquisa não é de interesse. Eu coloquei essa imagem, só para explicar, né, porque eu vou depois disponibilizar o PowerPoint, se vocês quiserem, é do Malinobis, que ele é o pai da antropologia, assim, mais moderna e tal, mas eu achei, eu acho muito, eu não sei vocês, assim, mas eu fico muito curiosa quando eu vejo imagens, assim, como essas, porque tem um lugar, primeiro que ele está de branco, né, e isso para mim já é muito simbólico também, por conta de questões da cor e tudo, que depois, que é um outro assunto para um outro momento, mas, de prestar atenção, de como esses mundos, eles não estão conectados, né, de como existe um lugar ali, do homem, do que detém o conhecimento, e mesmo que o Malinobis, que eu sei que eu não quero ser, eu não sou da antropologia, eu estudei só um pouco ele, eu sei que ele tem as suas contribuições e tudo, mas é um lugar muito eu aqui, o outro ali, e é muito claro que não é uma pesquisa, né, embora ele proponha um olhar participante, observador e tudo, é um outro, né, é um outro, e aí quando você vê essa imagem, de maneira ocidentalizada, é uma leitura que eu faço, assim, eu fico pensando, quem é o outro dessa imagem, né, eu acho que para um ocidental, o outro dessa imagem, são provavelmente esses povos, e agora, e hoje, com a compreensão que eu tenho, e das formas que eu vejo, eu olho para essa imagem, e o outro para mim é o Malinobis, que é ele, né, então, eu acho que é um olhar de desconstrução, e de tentar entender, um pouco também, essas dinâmicas. Eu acho que ela coloca umas pistas metodológicas também, que eu coloquei assim, ela vai falar sobre o efeito viajante, né, que o Foucault vai descrever, numa das teorias dele, que é, eles recolhem muitas, coisas importantes mesmo, de conhecimento para o ocidente, mas eles também recolhem umas perspectivas, completamente aleatórias, assim, e ele fala que é quase como se tivesse sido feitas por amadores, entende, não tem nenhuma responsabilidade na pesquisa, não existe um compromisso como real, entre aspas, e, então, isso é uma das formas da pesquisa, ou dessa forma de conhecimento, que ajudou a, a criar esse estereótipo, a criar essa dimensão de outro, né, reconhecer a importância das perspectivas indígenas, em pesquisas, e tentativas de explicar como e por que tais experiências, podem ter se desenvolvido, é porque a gente tem a noção, ou a gente tem a ideia, de, de novo, né, a ideia do descobrimento, que todo mundo fala, isso aqui em Portugal é um saco, é descobrimento, achamento, ou é o que? É uma droga, essa, esse debate, mas, eu acho que, mais do que tentar entender, se é descobrimento, se é achamento, se é, claro, a gente tem a nossa visão, a nossa posição muito clara, é de dizer, olha, você acha que você achou, porque você, tava lá, você veio, mas a gente já tava aqui, então, pra gente, isso foi uma invasão, é muito mais claro, a gente colocar nesses termos, né, de dizer, olha, eu aqui, do lugar do colonizado, tô dizendo que eu, eu percebo o que acontece de cá, então, reconhecer a importância da perspectiva, de onde você tá olhando, de onde, isso sempre foi muito negligenciado, e continua sendo, né, na pesquisa ocidental, assim, pra caramba. Aqui ela fala do perigo das políticas rastejantes, que se intrometem em cada aspecto da nossa vida, já tinha falado isso, né, legitimando, legitimado pela pesquisa, é, informado mais frequentemente pela, pela ideologia, então, é, eu correlacionei um pouco com a questão atual, assim, com o que, quer dizer, porque é óbvio, porque é um livro super atual, é, dessas pesquisas que a gente já tinha falado, que são pesquisas que têm interesse claro, e esse interesse claro não é, é, em beneficiar o, estar junto com os povos indígenas, é muito pelo contrário, né, é pra extrair, é pra, é pra, é pra dizimar, é pra, enfim, é, ela fala da desconstrução como parte de um projeto muito maior, isso é muito legal, porque ela, ela faz uma, uma leitura muito crítica, assim, do trabalho da pesquisa, a gente não vai salvar o mundo, é, ela é muito pragmática em relação a isso, e eu acho muito massa também, é, ela fala, é importante a gente desconstruir, é, é importante a gente colocar outras perspectivas sobre a mesa, colocar, mas a gente tem que compreender outras questões primeiro, e ela fala, desconstruir é um projeto muito maior, e é um projeto muito mais longo, e, e é um projeto meio quase que diário, né, mas ela fala da importância de, de compreender as questões de empobrecimento, e da realidade social, e das realidades sociais, que são questões do imperialismo, e do efeito da colonização, que é aquilo que ela vai falar, que ela falou lá no início, né, que é impossível a gente pensar, em pesquisas indígenas, com povos indígenas, sem entender o efeito do imperialismo, sem entender o efeito da colonização nesses povos, e, com os nossos povos, a questão do empobrecimento, das dificuldades sociais que esses povos vivem, é, eles têm uma ligação direta, obviamente, com a colonização, inclusive, é, quando alguns dos nossos parentes, né, que a gente fica super triste, que a gente fica muito chocado, é, alguns, ok, cada um tem a sua referência de vida, mas, quando eles também são cooptados, por discursos hegemônicos, ou são cooptados, por discursos imperialistas, e colonizadores, isso também é, uma questão, que tem a ver com a colonização, né, as pessoas têm uma, eu, 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 e, eu, eu acho que não é por aí, assim, eu acho que a construção, e, eu, eu acho que é muito mais olhar para essa base, como a Linda está dizendo aqui, a questão do empobrecimento, das realidades sociais, entender, do que, sabe, essa coisa mais transcendente, e, sem erros, e sem defeitos, enfim, porque isso é muito urgente, e ela fala sobre isso, perceber, perspectivas, essas perspectivas de empobrecimento, elas podem parecer meramente um exercício acadêmico, né, porque se você for pensar em relação a sobreviver, sobreviver é uma urgência, mas pensar sobre questões coloniais, é muito mais urgente, quer dizer, é tão urgente quanto, muito mais urgente não, é tão urgente quanto, então, não é uma coisa em detrimento da outra, né, as duas precisam caminhar juntas, porque é justamente a uma que causa a outra, e as nossas próprias prioridades e problemas, muitas vezes exigem uma compreensão das maneiras pelas quais podemos perguntar, e buscar respostas às nossas próprias preocupações, dentro de um contexto em que a resistência à formação da colonização, ainda precisa ser montada e articulada, então, de novo, como para mim é uma outra pista, que ela coloca, que ela fala da questão de olhar também prioridades e problemas, e buscando também pelo olhar da compreensão desses grupos, né, são preocupações de dentro para fora, as respostas, elas normalmente não vêm de fora para dentro, né, elas também precisam ser olhadas e pensadas a partir desse mesmo lugar. alguns problemas metodológicos de pesquisa que me parecem no texto apareceram para mim, é a maneira como a investigação ou a pesquisa se institucionaliza nas colônias, né, a gente tem academias, né, Rio de Janeiro, por exemplo, a Escola de Belas Artes era a Academia Imperial de Belas Artes, e durante muito tempo, fazendo um exemplo bem, que é de onde eu conheço mais, quando a gente fala em belas artes, é uma coisa extremamente europeia, conceito de arte, ideia, e até hoje eles mantêm aquela droga, tipo, belas artes, isso não existe, sabe, então, isso é uma instituição, isso é uma institucionalização do modus operandi do colonizador. Ela coloca também que pesquisadores que se definem, que se colocam como indígenas, eles estiveram durante muito tempo, estão ainda, né, estamos o tempo inteiro sobre esses guarda-chuvas dessas academias ocidentais, e dessas disciplinas específicas. Então, é quase que o tempo inteiro a gente precisa confrontar o quanto a gente não se contamina por elas, o quanto a gente também não está lidando com perspectivas e tomando algumas perspectivas como reais, né. Ela coloca aqui também outra coisa que eu achei muito massa, que ela diz, muitos pesquisadores lutam individualmente para se envolver com as desconexões que são aparentes entre as demandas da pesquisa e as realidades que se encontram na comunidade, né. Eu não sei vocês, assim, mas, quer dizer, com certeza, principalmente, vocês pensarem, estão trabalhando um tema e um professor, dizer, mas isso não... Qual é a base acadêmica que isso tem, sabe? Qual é a base acadêmica que você vai ter para falar disso? A questão é que existe uma desconexão, mas ela é aparente, né, porque a pesquisa ocidental não está preparada para lidar com realidades e demandas que são muito diferentes. Mas aí vem um pesquisador ocidental, coloca lá numa caixinha de método e resolve, né, e com a gente não. E aí aqui tem a questão da predileção por pesquisadores não indígenas. Isso também é uma questão, assim. Outro ponto é que os pesquisadores indígenas trabalham dentro de um conjunto insiders. Eu não sei como é que eu fiz, como é que se colocaria essa tradução aqui. Mas é... Mas quando você está dentro de um lugar, você precisa dessa sensibilidade, dessa habilidade, dessa maturidade para lidar com essas questões de dentro, né. E quando a gente está no meio do caminho, né, quem trabalha pesquisando o seu povo, ou dentro, ou até próprio das questões indígenas, a gente está num não lugar, né. A gente está num meio de caminho, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue olhar, ou tenta fazer um exercício de olhar com sensibilidade, com maturidade, para essas experiências que a gente vê dentro do território, ou dentro da questão indígena, de uma forma geral, muitos professores e muitas instituições, elas não estão preparadas para lidar com essas demandas, né. Eles não estão preparadas para... Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso bastante, né, de você precisar aprender fazendo. E em muitos desses casos, as nossas epistemologias são postas à parte, né. Quem não tem um orientador que fala assim, Ah, usa esse cara aqui, ó. Quando, na verdade, você quer falar, você quer se referir a um parente, ou a uma outra... A um outro teórico, ou a um teórico negro, enfim. Então, ainda como questão de problema metodológico, ela usa uma... Ela fala de uma teórica, que eu achei muito interessante, que ela fala o estranho de dentro, né. Do estranho de dentro. Que é quando a gente está fora... Quando a gente está fora na academia, a gente está olhando para dentro do território, ou da nossa questão, ou da forma que a gente pensa. Quando a gente está dentro, com os nossos pares, a gente precisa entender como é que a gente consegue fora, se expressar e colocar as coisas lá. Aí ela diz que, apesar da extensa literatura sobre a vida e os costumes dos povos indígenas, existem poucos textos críticos sobre metodologias e pesquisas que mencionem diretamente a palavra indígena. ou seus sinônimos, né, localizados ali. Então, isso também é uma questão a ser pensada, né. Que esse livro tem 10 anos, né, ou 20, não sei, não, 99. Bom, tem bastante tempo. É... E... E de fato é um dos livros, assim, ele ainda é muito atemporal, né. E uma referência no sentido de metodologia mesmo, porque a gente não pensa em outro. Outra coisa que eu coloquei aqui é sobre essa questão do... do estereótipo, né, desse... Que é tudo totalmente formulado por esse binarismo colonialista que a gente vive, né, e que todas essas representações a respeito dos nossos povos, elas são feitas dentro e a partir de um imaginário europeu. É... Aí ela coloca aqui também... Eu acabei pensando nisso, né. Ou a nossa conversa é reduzida a algum discurso nativista, rejeitado por colegas da academia, como ingênuo, contraditório e ilógico, ou pode ser descartado como alguma invenção modernista de primitiva. Eu acho que também... Acho que a gente vai poder debater isso no final. muito, né, você colocar perspectivas indígenas, você colocar questões e você tá sempre... Você tá sendo ingênuo, você tá sendo contraditório. Isso não tem lógica, isso é... Não tem, não tem lógica mesmo. Não tem lógica ocidental. E acho que é isso que a gente precisa demarcar muito, né. Outra coisa que a gente também conversou aqui no grupo, por isso que eu quis colocar pra gente debater lá no final, é que ela fala, né, que ela vai até falar do Fanon, que os escritores mais recentes lá em 99 têm situado os debates ou essas discussões dentro dos debates pós-coloniais. E aí ela diz, muitos intelectuais indígenas resistem ativamente à participação de qualquer discurso nesses discursos, porque eles acreditam de que o pós-colonial é uma invenção pra que ele continue num lugar ocidental de entender o mundo, né, de redefinir o mundo. E aí depois coloca um asteriscozinho aí pra gente voltar nessa questão que eu acho legal talvez a gente debater um pouco sobre isso. E o livro, ela fez uns apontamentos, né, porque ela vai, ela explicou que ela vai usar algumas questões, alguns termos ela não vai usar, e aí ela não nega essas visões, ela deixa isso muito claro, assim, ela não vai, ela não nega, ela acredita no poder dessas visões de mundo, mas ela não vai usar termos como primeiros povos, primeiras nações, aborígenes, ou até termos que nos ligam mais à terra, né, termos que nos colocam, e ela vai explicar isso porque lá no final da década de 90, tinha um fenômeno que ainda perdura, né, até hoje, que é o fascínio pelos significados espirituais das nossas cosmologias, e aí o que que o capitalismo e o colonialismo e o imperialismo faz? Eles tomam, eles tomam essas crenças como se fossem deles, e aí ela coloca um termo que eu acho muito bacana, que isso acaba sendo material para mais mineração e exploração dos nossos saberes. Então ela vai falar de indígenas, e aí ela dá alguns exemplos que eu achei muito legal também, assim, de que o povo maori na Nova Zelândia, eles não se chamam indígenas, né, eles se chamam indígenas bem menos frequente, porque maori é um termo de luta, né, é um termo que define quem é maori é indígena, e quem é paquerra, eu não sei se fala assim, são os não indígenas. Então é importante, né, pensando na pesquisa de uma forma geral, de uma forma metodológica, porque aqui ela está deixando clara a posição dela, é importante pensar que antes da colonização, né, todo povo, ele tinha a sua forma de se denominar, a sua forma de chamar a si, inclusive o outro, e alguns perduram até hoje, e alguns não, então as questões terminológicas, elas são sensíveis. Quando ela fala que, isso também acho que tem muito a ver com o nosso termo, e aí eu coloquei um parêntese aqui, talvez relacionar, porque alguns vocábulos, eles foram inicialmente usados como insultos do colonizador, né, mas eles se politizam, e eles viram uma, eles viram significantes poderosos, assim, de contestar questões de identidade, e aí ela fala dos aborígenes da Austrália, que eles tomam o termo Austrália negra, que é um termo extremamente, foi um termo extremamente racista com eles, e ressignificam esse termo para um lugar de luta. E a gente teve isso, e aí a gente vai lá no final, principalmente na década de 70, porque o índio, na década de 70, né, a gente, hoje a gente reivindica a terminologia indígena, porque a gente entende que, né, como todas as questões que a gente já viu, que foi um equívoco, que é uma forma depreciativa, mas na década de 70, os povos indígenas, né, principalmente ali de onde eu estudo, de onde eu venho, que é do Nordeste, o nome índio era uma forma de luta, né, eles usaram esses insultos ou essa forma de, tanto que, se não me engano, o capítulo da Constituição está índio, né, então, virou uma forma de luta, e hoje a gente ressignifica esse termo, então, eles também não são estáticos, né, eles estão sempre mudando, mas eu sempre deixo isso muito claro, porque a gente, eu acho que a gente também precisa deixar, porque ainda existe muita confusão, né, as pessoas falam, ah, mas vocês se chamam índio, né, vocês dentro da comunidade, dentro do, eu escuto isso o tempo inteiro, e, mas entre a gente não é, né, entre a gente é um lugar de luta, é um lugar de, de significante, de identidade, principalmente entre os mais antigos, para você não, para você é indígena, então, ela fala um pouco sobre essas experiências, a questão, a ideia de povos indígenas, ela assegura que existe uma pluralidade, mas que, de alguma forma, coletiviza a luta mundial, assim, né, coletiviza a luta indígena de uma forma mais, mais estrategicamente mundial, é, bom, ela fala também da cooptação, assim, indústria, eu não sei se isso é um termo, se isso faz sentido para a gente aqui, porque ela fala dos colonos que, que reivindicavam o direito da terra, se dizendo indígenas, sendo que não eram, né, e, era mais uma, uma coisa oportunista, assim, e, bom, vamos seguindo, ah, ela, e, ela traz também um pensador que fala um pouco sobre o termo, porque eu fiquei pirando um pouco nessa coisa das terminologias, e ele diz o termo, povos indígenas representam um negócio inacabado de descolonização, então, eu acho que, de alguma forma, ele quis dizer, ou ele coloca ali, que enquanto a gente não descolonizar o suficiente para a gente poder se chamar da forma que a gente deseja, ou da forma que a gente se vê, de alguma forma, esse termo assegura isso, né, e aí ela fala, né, já indo para o final aqui, que ela usa um termo que, porque ela fala, né, ali atrás ela falou, olha, muitos intelectuais, eles não usam o pós-colonial, mas ela utiliza, inclusive, boa parte do livro que ela diz, é, está nessa tradição de write back, escrever de volta, é, tem um, um texto muito importante, assim, dos estudos, é, pós-coloniais, dos estudos culturais, que, é uma analogia ao título do Star Wars, que é o Empire Strike Back, se não me engano, e aí eles escrevem o Empire, write back, que é escrever de volta, que é responder, que colocar, é, é se envolver no conhecimento do colonizador, de alguma forma, para devolver, para responder, e eu achei isso, uma análise muito interessante, assim, ela diz assim, parte do projeto do livro está na tradição de escrever de volta, ou responder, eu falei esse, essa coisa do Star Wars, porque, o que ela está falando tem esse, tem relação com esse texto, com esse texto, que é meio emblemático, assim, né, que, que é justamente o Império escreve de volta, é, é uma ideia de contra-ataque, mesmo, né, e quando ela diz, conhecer como o colonizador conhece, é se envolver, de alguma forma, nesse conhecimento, e aí, trazer, recuperar, e fazer uma análise a partir das nossas leituras, é, ela diz, né, isso também, durante o período inteiro, também já falei isso aqui, que a pesquisa é uma das formas em que os códigos subjacentes do imperialismo e colonialismo são regulamentados e realizados, então, a pesquisa é o lugar, né, que a, que a sociedade ocidental se volta, e, ela fala uma coisa também super importante, que é, no encontro do ocidente com o outro, se sabe muito mais de um dos lados do que do outro, então, tem uma, uma desigualdade, uma disparidade, e quem será que sabe mais de quem sobre quem, né, e isso também é um projeto, isso também é um projeto acadêmico, isso também é um projeto de conhecimento, isso também é um projeto imperialista e colonialista. O livro nos informa sobre os pontos de vista e as formas em que se articulam as perspectivas dos outros lados, e por isso que eu achei também importante relacionar esses dois em azul, né, informar e se articular sobre a perspectiva de lá e desenvolver e responder sobre a perspectiva daqui, né, não perder esses pontos de contato, talvez de alguma forma, para poder responder de volta, isso lá em 1999, né, eu ainda acho pertinente. E aí, eu botei essa frase que eu fiquei muito tocada, e eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está vendo, que os parentes colocaram no, sobre essa coisa do inominável lá no território e fazendo graça, e aí eu fico pensando em quanto a gente precisa muito e mais da pesquisa, de se envolver academicamente, de estar nesses lugares, para que a gente possa participar, colaborar, e não aceitar essas narrativas. porque aí ela diz o que eu achei muito lindo, assim, aceitar é nos perder, é concordar total e implicitamente com tudo que foi dito sobre nós, resistir a recuar nas margens, recuperar o que éramos e nos refazermos. É isso, gente. Eu coloquei algumas palavras que eu achei chave, mas eu queria fazer isso em grupo. Então, eu termino aqui a minha apresentação. e cadê vocês? Obrigada, Helen. Maravilhosa, Helen. Maravilhosa, adorei. Muito bom. Obrigada. Você conduz, Helen, para a mediação também, se quiser fazer perguntas, chamar o pessoal, fica super à vontade. Ah, obrigada. O Jário está aqui, eu vou fazer um pouco o Jário, vou fazer a professora. Foi, tá, foram dez anos de aula, foram dez anos dando aula de educação pública, deixa eu fazer a professora um pouquinho. Vocês chegaram a anotar ou pensar em alguma coisa a respeito, eu tinha pensado numa palavra, quem não quiser também não precisa, é uma coisa, não é nenhuma obrigação, mas assim, vocês pensaram em alguma palavra, isso tudo que me veio, vou tentar começar, quando eu fiz esse livro, essa introdução para mim foi um abraço enquanto pesquisadora, eu até cheguei a comentar com a Júlia, eu estou com muitas questões aqui na Academia Portuguesa, muitas, muitas questões, muitas coisas tratadas no âmbito da sua, mas isso é a sua opinião, Helen, isso é o que você pensa, né, é como a nossa, como as nossas metodologias são descartáveis, e a gente acaba, a nossa forma de ver, a nossa forma de entender é muito, é facilmente descartável, e aí eu fiquei com essas palavras na cabeça, né, que é um escrever de volta, responder de volta, e para mim, essa introdução foi meio um abraço, assim, que eu me senti muito acolhida, e muito, e muito impelida a continuar usando a a ferramenta acadêmica como um objeto específico de luta, e aí eu pergunto, né, eu quero saber o que que vocês, o que que veio à cabeça de cada um, e depois disso eu queria voltar lá para aquela discussão que a gente fez sobre teóricos pós-coloniais. Alguém quer falar? Eu não vou falar muita coisa, não, vou falar só uma coisa que já está na minha cabeça há um bom tempo, e me veio agora de novo, né, tanto essa escritora, a Linda, quanto a tua fala, e a tua ação, aí, né, você está no coração do império, império, né, é como se você estivesse fazendo uma verdadeira invasão bárbara ao império, né, uma invasão selvagem no bom sentido, no sentido de vandalizar aquilo que é, aquilo que eles acham que é propriedade deles, né, ou seja, subverter a ordem dos roubos que eles cometeram. Eu queria falar duas coisas que eu não percebi, ou talvez não tenha sentido na primeira leitura, né, e eu sinto, assim, que esse livro é quase um manual para nós também, assim, da gente sempre voltar lá, e ele vai nos abraçar, e vai nos dar pistas metodológicas, e vai nos ensinar sobre as posturas que a gente não consegue nomear, sabe, a gente sente, mas não consegue nomear, principalmente quando está na academia, mas fatos que acontecem também, assim, nas redes sociais, né, então eu queria destacar algo que foi muito forte para mim, que me leva, assim, a repensar a minha postura, ela diz assim, sobre desconstruir a história, né, desconstruir a história, revelar textos subjacentes e dar voz a coisas que geralmente são conhecidas intuitivamente, de fato, não ajuda pessoas a melhorar suas atuais condições, que foi aquilo que você falou, né, então, assim, é o que a gente faz, a gente estuda os textos acadêmicos, né, o que são textos colonizadores, a gente desvela o sentido deles para mostrar a violência que eles imperam sobre nós, e aí ela vem e diz assim, tá, mas tudo isso que a gente faz de visibilizar a causa indígena, de estudar esses textos e mostrar como eles são colonizadores e como eles são violentos, não vai mudar a nossa vida, ainda assim, né, e isso para mim é muito dolorido, por que que não vai mudar a nossa vida? Porque ela diz que não adianta a gente só falar e fazer todo esse trabalho simbólico se a gente não lutar por políticas públicas, e eu achei isso muito acertado, né, porque o imperialismo é isso, né, ele está ali nos empobrecendo, ele está ali nos matando de desnutrição, de violência direta, e aí de como eu preciso repensar, sabe, a minha postura, qual foi a última vez que eu entrei na página do Senado e votei contra projeto de lei, ou fiquei atenta, ou enviei algum projeto de lei para a Joênia Wapchana, que seria uma representante, ou mesmo para os políticos, né, talvez, assim, como adultos, a gente possa pensar, sabe, em grupo, enviar um projeto de lei, escrever aqui, ó, um projeto de lei que nos represente na arte, vamos submeter, mandar essas propostas para o Túlio, para, sei lá, Boulos, alguém que possa encampar, mesmo a Joênia Wapchana que possa encampar as nossas lutas, né, porque, de fato, né, gente, esse trabalho é super, super importante, eu sempre acho que a luta simbólica é maravilhosa, mas sem a prática mesmo ali da gente lutar diretamente contra o imperialismo, a gente não vai conseguir, assim, resolver nem a nossa vida, nem a vida dos nossos parentes, isso, assim, foi muito forte para mim. A segunda coisa foi em relação à própria postura dos pesquisadores, né, que é algo, assim, que eu sinto e é algo, assim, que eu preciso exercitar a paciência, que é aquela, também você citou um trecho, e eu só quero relembrar aqui, quando ela diz assim, espero que o que aqui foi escrito abra espaço para futuros diálogos no interior de um quadro de referência que privilegie a presença indígena que adote as palavras como colonialismo, descolonização e autodeterminação, e que reconheça a continuidade de nossa existência. Eu achei massa porque a sociedade dominante, os historiadores, e mesmo os aliados da causa indígena, eles não conseguem nomear, sabe, essa violência. Eles não estão alinhados a palavras como colonialismo, eles não estão alinhados a palavras como violência, genocídio, escravidão indígena. Vocês podem perceber, assim, eles não falam, eles não falam de racismo, eles não falam de etnocídio, sabe, então eles têm, eu sinto aqui no Brasil que há uma dificuldade muito grande porque vai estar mexendo, né, com a estima deles também, com essa autoestima. E aí é um grande problema para nós, né, porque como eles não falam, parece que ela não existe. Ontem a Lilia Schwarz, numa conversa com o Daniel, um grupo, ela estava dizendo, assim, que naquele caso do Jacarezinho, né, descreveram as vítimas como preto 1, preto 2, pardo 1, pardo 2, e que esse não nomear é uma ferramenta, assim, simbólica de séculos. Não nos nomeavam no passado, não nos permitiram nos nomear durante muitos séculos e não nos nomeiam hoje, e não nomeiam esses atos de violência. Então, assim, é muito difícil porque a gente que tem que chamar atenção, tanto dos educadores, dos antropólogos, dos nossos orientadores, né, que não estão prontos para nomear esse ato de violência. E, né, que tem a ver um pouco com a nossa área que é falar de colonialismo, de descolonização, e principalmente, que eu acho que é o conceito chave do livro, autodeterminação, né, a gente tem que estudar o que é autodeterminação, como que nos envolve, o que que isso nos dá em termos de soberania e autonomia no mundo, né, porque isso é uma política pública, então, uma política conquistada pelos povos indígenas. E a parte mais bonita, mais bonita que eu achei é isso, né, que nos reconheçam, que reconheçam a continuidade da nossa existência. No Brasil, tem o episódio de 1500, e aí o Ailton Krenak fala, fecham-se as cortinas, não se sabe mais nada de indígenas, sabe, porque eles são literalmente apagados, né, dessa história, e pode perceber, assim, em termos de imaginário, a gente é cedo passado, porque exatamente não reconhece, não se reconhece essa continuidade, né, e aí a Moara até lembrou aqui, eu até, a minha professora na infância dizia que eu tinha bebido água de papagaio, né, porque eu não conseguia parar de falar, mas eu vou dar uma aqui de esperta, e aí eu queria que, falando em termos de continuidade, a Moara citasse, né, porque ela fala da questão dos descendentes aqui na obra, e aí ver também qual que é a compreensão, assim, da Moara, e depois você podia comentar também, Ellen, né, sobre esses dois pontos. A palavra é importante, mas a palavra, a nossa palavra precisa estar alinhada ao, né, às políticas públicas, e no segundo aspecto, os aliados, os colonizadores, esses herdeiros da colonização, a sociedade dominante precisa ter palavras que estejam alinhadas com as nossas pautas e que nos respeitem. Então, o reconhecimento do colonialismo como colonialismo, a importância da autodeterminação, os nossos nomes próprios, né, isso é muito acertado. Eles precisam falar isso também para mostrar que eles têm respeito por nós, né, que estão sim nos respeitando e fortalecendo a nossa luta. É isso que eu queria destacar. Obrigada, Júlia. Foi massa. Flávia? Posso ir? Então, eu fiquei pensando agora, depois da fala da Júlia, e é uma coisa que eu anotei também, naquela hora que a gente falou da parte de índio como palavra de luta, né, e essa questão dos maori. Por quê? Porque é que nem tu falaste no início, né, que a área, né, lá da, que é chamada dos indianos, Nova Zelândia, eu esqueci o nome, entendeu? É pequena, né, então, é uma população menor, por exemplo, que a nossa. E a gente, se eu falar, tipo, ontem eu tive um exemplo disso, eu queria compartilhar com vocês, que eu estava fazendo um exame, exame de ultrassom, né, então, geralmente o médico conversa com o tipo quando faz, e a médica começou a conversar contigo, e aí ela falou, né, começou a perguntar da minha vida, eu falei que eu trabalhava com indígenas, e tal, falou assim, nossa, que diferente, tal, eu falei, não, mas é porque eu também sou, aí ela ficou me olhando assim, aí ela falou, é, aí ela falou o quê? Aí ela falou, sim, é mesmo, eu falei, sim, é, eu sou marajoara, é o quê? Marajoara? Lá no Marajó, assim, lá no Pará. E, então, assim, é uma coisa, assim, que é muito, eu fiquei pensando nisso, sim, tipo, que o termo indígenas, pra gente, ele é muito necessário ainda, porque nós somos uma população muito grande, muito diversa, muitos povos, então, a gente chegar assim, e falar, ah, não, eu sou Tupinambá, ah, eu sou, tá em gangue, eu sou, não sei o quê, tipo, o brasileiro, em geral, ele vai te olhar com uma cara assim, ah, o que é isso? A pessoa tá inventando, tá, enfim, enfim, e eu vejo isso, assim, tipo, essa diferença, sabe, é, e eu acho que isso influi também, assim, na, na união entre os maoris, sabe, é, os maoris, eu vejo que, pela história, porque eu conheço, né, que é um povo de muita luta, né, que, tipo, bateu de frente, assim, muito intensamente com o colonizador, e eu acredito que é, também por essa, essa região geográfica ser tão pequena, assim, entendeu, e tem uma unidade hoje, que se mantém até hoje em dia, sabe, eu pensei nisso. Obrigada, Flávia. É sentido, essa coisa, é por isso que ela falou, né, que cada povo tem muitas formas de lidar, cada um se nomeia e se nomeava, por isso que a ideia do termo povos indígenas é muito importante, mas num campo de uma luta muito global, de um lugar, né, desse lugar, desse projeto inacabado da descolonização, porque eu acho que enquanto a gente não tiver a oportunidade de se, de fato ser o que nós somos, sem precisar explicar para as pessoas o que é, a gente precisa desse, muito, e muito desse termo, né. Tem mais alguém? Cri? 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 Eu vou falar um pouco, então. Essa parte do descendente realmente me chamou a atenção, e aí, é na página 18, no último parágrafo, se quiser ver. Isso faz muito sentido, quando, a partir do momento que a gente começa a se declarar indígena, e quando a gente começa a se declarar com o nome do povo, né, porque a gente, pelo menos eu vejo assim, né, eu vejo que não é só colocar um nome ali do povo, e a gente vê alguns descendentes fazendo isso, e não estão nada ligados, conectados com o povo, com os povos originários, com a luta, né, com a luta de cada povo. Então, eu acho que, achei interessante esse último parágrafo, que faz todo sentido, e, eu sou acadêmica, né, eu me formei em comunicação há muito tempo, e aí, eu estou mais na parte prática, assim, mas eu estudo, né, eu leio, eu gosto de ler de forma autônoma, é, eu gosto muito de aplicar para o meu trabalho de arte, de artista, né, contra artista, e eu vejo muito no sistema das artes, muito parecido, muito parecido com o sistema acadêmico, assim, é, o meu trabalho também, muitas das vezes, já fui falado que, já fui falado por curadores que não eram um trabalho de arte contemporânea, eu já ouvi sobre isso, né, aqui em São Paulo, e depois a mesma curadora veio atrás de mim, né, vendo que eu já comecei a ficar conhecida, ela veio atrás de mim, me convencendo, querendo que eu entrasse no grupo de estudo dela, eu falei, não, sou chata, mas assim, o sistema da arte contemporânea tem uma lógica muito doida, eu acho que nós, quando a gente começa a entrar nesses lugares, né, e tentar entender, de alguma maneira a gente tem que tentar desconstruir isso, assim, por exemplo, eu estou no Nacional Trovoa, que é um grupo de coletivo de mulheres, a maioria são racializadas, mas a maioria são negras, mas também começaram a colocar indígenas, artistas, tem alguns lá, e aí, como é que eu posso colocar num projeto uma cacica, sabe, aí eles ficam, ambos caciquem, mas a gente quer uma artista, eu falei, mas ela é artista também, ela consegue, ela faz um, ela tem um trabalho incrível de culinária, da culinária ancestral, tudo mais, ela é artista, quer ver, aí mostra, então acho que a gente também tem esse papel de tentar desconstruir essa lógica, esse sistema, no lugar que a gente estiver, sabe, e não sempre seguir a mesma lógica, eu acho que é interessante, assim, meio que aplica um pouquinho do que ela fala, que eu acho que faz todo sentido, assim, eu quero ler até o final, não consegui ler, que parece que cada, cada capítulo, esse introdução é bem forte, né, bem, eu acho que eu li três vezes, e ainda fico lendo, e aí, tipo, realmente, é um livro que é para carregar mesmo, debaixo do braço, e ficar com ele estudando, que é um abraço para a gente mesmo, de verdade, eu estou gostando muito, e obrigada também, foi uma maravilhosa apresentação. Obrigada, Moara, e isso que você falou, eu achei, falando da, a primeira parte dos descendentes, eu abri o arquivo aqui, no parágrafo final, e não encontrei, e aí depois, eu dei uma olhada na versão espanhol, o prólogo, e pelo que eu entendi, o livro foi muito adaptado, da primeira versão, para a versão de agora, vocês sentiram muita falta de algumas coisas, tipo, ah, isso aqui não teve, mas ela falou, que, algumas coisas, tipo, o primeiro e o segundo capítulo, se mantiveram, mas, provavelmente, essa questão dos descendentes, não está aqui, porque eu não, não achei, não vi esse último parágrafo, vou até olhar, e obrigada por ter falado, ela fala muito, descendente de colono, descendente de colono, não tem, não, na parte do descendente de colonos, que reivindica a identidade indígena, só para, ah, sim, apropriar da terra, ah, sim, 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 ah, sim, e aí, é sobre isso que você está relacionando, entendi, eu estou achando que era outra coisa, não, entendi, não, faz todo sentido, é, não, é porque ela fala que na Nova Zelândia, tinha esse lugar, das pessoas entrarem no lugar e dizer, olha, isso aqui, isso aqui é nosso, porque nós somos descendentes, mas não, na verdade, eles só estão seguindo um projeto colonial, mas essa metáfora funciona muito bem, para aquele cidadão que se posiciona, se diz indígena, quero participar da causa, quero participar da luta, mas eu ajo por minha própria conta, eu não tenho relação com a minha comunidade, eu não tenho, e aí, indivíduo, mas individualista. O que que faz com esse ser humano? Como é que a gente, como é que procede com esse ser humaninho, que faz isso? Não sei, e outra coisa que você falou, que você falou, que é o que eu estudo, que é das artes visuais, assim, tem, você conhece, acho que vocês conhecem a Georgia, Georgia Cardoso, que faz uns murais incríveis, a gente conversa muito sobre isso, e ela fala, ah, porque as galerias e tal, é a mesma coisa, na hora que você falou, e é a mesma coisa do método da pesquisa, o que a Linda falou, e o que eu realmente acho, não é que o trabalho não seja contemporâneo, é que simplesmente esse tipo de aparelho não está preparado para entender esse tipo de trabalho, que é um trabalho ancestral, que é um trabalho que toca na espiritualidade, que é um trabalho que toca, e a academia não está preparada para isso, eu fiz um trabalho para um professor aqui, ele falou, isso está muito místico, isso é místico, não tinha nada de místico, sabe, era absolutamente, falando de ancestralidade, falando de lugar, e, e é isso, é o que acontece, que essas instituições, elas ainda estão profundamente contaminadas, por esse olhar ocidental, por esse olhar, que, só vai prestar atenção na gente, e aí, como você falou, te chamou, porque viu que de alguma forma você tinha mídia, é porque é mercado, porque tratam a gente, não porque valorizam o nosso saber, mas porque mercantilizam o nosso saber, se esse indígena está bombando, entre aspas, eu vou lá, entendeu, e vou dizer, não, tudo bem, agora seu trabalho tem importância, mas é muito mais para mercantilizar, para monetizar, para ganhar dinheiro em cima disso, do que de fato para tal. Ellen, vamos aproveitar e falar também sobre outra lição que ela nos traz, né, sobre essa associação, e essa fala, assim, da ligação de nós como filhos da terra, que eu acho que é um ponto, assim, bem, é que tem que ser falado de forma responsável mesmo, eu vou concordar com ela, ela diz assim, de que há essa associação, assim, de que somos filhos da terra, e a terra tem esse ato benevolente para conosco, quando, na verdade, e aí isso para mim é duro, né, porque é mais concreto também, é quando ela diz assim, tivemos que conhecer para sobreviver, tivemos que descobrir maneiras de conhecer, tivemos que predizer, aprender e refletir, tivemos que preservar e proteger, tivemos que defender e atacar, tivemos que nos mover, e ter sistemas sociais que nos permitissem fazer todas essas coisas, e ainda temos que fazê-la, ou seja, viver na floresta, viver em harmonia com a floresta, não é aquele ato de paraíso, né, aquele ato do Éden, que a pessoa vai lá, e a mão interna, uma coisa muito mágica, é um, tem essa, esse conhecimento ancestral, essa tecnologia ancestral, e a atuação dos corpos nesse espaço, que ele é duro, né, ele é bonito, mas ele é duro, você pode ver, um caçador indígena, lá estava lendo uma história dos Maku, né, um caçador indígena, ele tem em média, em média 50 ou 60 anos, e 60 anos a cidade, ele já está bem idoso, porque ele é um caçador, então, quebra, né, quebra aquela imagem romântica que às vezes a gente é levado a construir, então, eu acho, ela diz depois que o New Age influenciou bastante, né, e acabou popularizando essa visão, que de certa forma acaba romantizando e para a gente não cair nesse lugar comum. Viver na floresta é uma forma, é uma forma muito inteligente e ancestral que os povos indígenas, né, conseguiram articular, adaptar ao longo de muitos séculos, né, para poder viver, para poder entender, para poder, com muito sacrifício, com muita morte, com muita dureza também, para a gente não romantizar essa vivência, né, às vezes eu já me peguei, assim, falando dessa relação, talvez de forma genérica, né, que nós somos filhos da terra, aí eu fiquei pensando assim, né, aí numa visão mais idealizada, se eu fosse para a floresta, a gente já estava lascada, eu não sei, escutar a som de cobra, porque eu perdi isso, né, o meu pai me levava na floresta quando eu era criança e comia gongo, e ele me dava gongo para comer, mas ele não me ensinou, assim, ouvir barulho de cobra, de jacaré, eu não sei, assim, o tempo da pescaria, eu sei que é de noite, tem que fazer silêncio, mas são poucas coisas que eu sei, e a gente não sabe, majoritariamente aqui, a gente não vai saber, né, esse relacionamento aí, da gente tentar se aproximar da terra, mas não cair nesse erro, né, de romantizar de novo essa relação. Sim. É isso que ela falou também, né, também achei importante. A Jéssica queria falar, eu acho. Não é, Jéssica? Eu estou querendo. Fica a vontade. Aí, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui me recuperando de uma dúvida, mas foi coisa pouca. E eu estava aqui aproveitando ouvir, né, as parentas falar, e foi, assim, vai me, eu vou lembrando da leitura, porque faz algum tempo já que eu deixei a linda um pouco aqui no cantinho, mas a gente já, eu e ela, a gente conversamos, assim, no momento que eu comecei a fazer a leitura, ela foi me mostrando muita coisa, assim, quando, como conheci a Nuly, né, nos primeiros encontros, assim, a gente falava muito da minha realidade, assim, sem ela saber. E agora, nesse livro também, e aí eu queria falar um pouco do imperialismo, sei que a gente já está ali avançado no horário, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, porque é algo que mexe muito comigo também, é parte também do discurso que eu vou formando aí, a partir dessas leituras, né, a partir do contato com vocês também aqui na formação, e a Júlia falou ali as últimas palavras dela, e eu achei muito interessante, né, porque a gente tem que ver, assim, que eu mesmo sem conhecer, eu já sentia que eu sabia, né, e aí quando a minha mãe começava a contar as histórias para mim, eu ia falando, nossa mãe, eu já sentia isso, eu já sabia que era assim, aí ela vai contando, né, sobre, ela vai falando de ditadura, ela vai falando de lugar de pobreza, ela vai falando de feminismo, e eu não sabia, né, sobre isso, eu, eu, né, não tinha nem ideia o que significava essas nomenclaturas quando eu fui para a universidade, né, mas eu já carregava dentro de mim, né, e na minha ancestralidade, né, partindo ali da minha mãe, porque eu não tive, né, assim, então a minha mãe sempre foi, o meu pai é minha mãe, e aí ela me conta, assim, de violência, ela conta de resistência da mulher enquanto, né, não ser submissa ao homem, e ela sempre fala assim, ah, Jéssica, ó, esse negócio de casamento para mim não serviu, porque eu não, para mim, o homem, como eu queria mandar, eu já, eu já, então, assim, e ela não tem vergonha de falar, né, que ela teve cinco companheiros, e teve mãe de dez filhos, então, assim, isso para mim, eu falo, eu não tenho vergonha de falar isso, porque a minha mãe, ela, o poder, assim, né, de uma mulher forte, foi muito, assim, violentada psicologicamente, porque por ela ser uma mãe solteira, uma indígena, uma mulher indígena, assim, sempre solteira ali, com bastante filhos, pequena, e ela trabalhava muito, né, e ela teve também um tempo de, que ela sofreu muito com o vício da bebida alcoólica, ela era muito, assim, perseguida pelas lideranças, né, indígenas, e assim, a mulher, no espaço que a gente vive, assim, no mundo no geral, nós já sofremos muita violência, ela, assim, era muito perseguida por isso, né, e então, uma vez ela foi, ela teve que ficar embaixo de uma árvore, né, com todas as crianças, eu não tinha nascido nessa época, assim, ela conta essas histórias pra mim, aí ela fala assim, olha, tem o cobra verde, aí ela vai falando, né, ele foi exilado, ela não fala assim que ele foi exilado, porque ela nem sabe o que significa exilado, mas ela conta, assim, pra mim, e eu vou entendendo tudo, como que é a forma de organização das nossas comunidades, por exemplo, eu moro num espaço, eu olho pra um lado, um quadro, some de paz, eu já tirei algumas fotos aqui, não sei se alguém já notou, que, então, a nossa realidade, tudo que falaram aí, é muito diferente, a realidade de todos os povos indígenas do Brasil, ela é muito diferente, e isso faz parte de quem eu sou, ou de quem eu me formei, quando eu falo alguma coisa ali, isso tem que ser em consideração do lugar que eu vim, né, eu nasci numa época, a gente era oprimido pela religião, né, então, hoje, a minha experiência, ela é muito dolorida, e isso me fere de uma forma, assim, que eu não sei lidar com a situação, né, e, e assim, opressão mesmo, assim, se eu contar, eu sei que muitos vão chorar, de ouvir o que eu tenho para dizer, sobre o imperialismo, né, e a gente não sabe sobre isso, então, qual que, o que que eu penso, assim, o que que eu, dá um jeito que eu vou partindo, eu preciso fazer isso aqui com a minha comunidade, é fácil, não é fácil, vai ser dolorido, vai ser dolorido, mas eu preciso pensar aqui, na base, partindo da minha família para lá, e é muito complexo falar sobre isso, mas é algo que a gente precisa entender, que a Linda, ela falando para mim, é dessa forma mesmo, você tem que fazer isso, e você não vai parar, e aí eu falo, é verdade, eu não vou parar com isso, e daí, partindo desse imperialismo que ela fala, que vai ganhando novas faces, né, eu sempre escrevo isso nos meus textos, que mudou a pintura do, do ambiente ali, das paredes, mudaram as mobilias, mas é a mesma coisa, está acontecendo ainda, não é legal, não está boa a situação para nós, e eu, como parte da educação agora, eu penso que é uma responsabilidade muito grande, sabe, para mim, e que eu acho que eu tenho que vestir essa camisa, então, não dá para fugir, né, e aí ela vai me contando tudo, com riqueza de detalhes, e eu vou me preparar, uma nova, mais uma nova pessoa, com ancestralidade, que estava adormecida, sabe, é, uma ancestralidade, que ela está, adorme, pelo cilhamento, pelo imperialismo, mas que eu sei, que é o meu saber, e eu preciso, é, escrever isso, eu preciso colocar isso na academia, eu preciso colocar isso para os meus alunos, e é isso que a gente não foi permitido fazer, porque o imperialismo não deixou fazer isso, as nossas vozes, então, é tudo intencional, é, a academia não é, ela não está só não preparada para isso, a academia, ela é uma ferramenta para que a gente não faça isso, porque tudo que foi escrito sobre nós, né, partiu dos estudiosos, os estudiosos, eles se formaram para isso, e para escrever sobre alguém, na perspectiva deles, ou do poder, eles se, é, fizeram a lista ali, então, a gente não, não pode fazer, e aí, um professor entrou em contato comigo, e falou assim, ó, Jess, é, vocês estão recebendo, é, é, professores aí, é, como é que eu posso fazer para falar com a tia mãe? Aí eu falei, ah, eu não sei, eu posso passar o contato da filha, né, aí ele falou assim, vamos, essa conversa fica entre nós, e você vê se ele, do que que ele está precisando, de alimentos, essas coisas, aí eu fiquei pensando, falei, mas, como assim, né, ele vai entrar, ele vai oferecer comida, para ele tirar alguma coisa de nós, né, e, realmente, a comida, para nós, ela é falta, né, a nossa escassez aqui, de recursos, de sobrevivência, a pessoa vai fazer uso, disso, vem, tira um conhecimento, oferece um tantinho de comida, daqui a pouco aquilo acaba, e ele vai, e faz o que ele bem entender, aquele estudo que ele fez, e não, eu não vou deixar isso acontecer, e aí, né, eu não respondi mais, então, assim, já faz um tempão, que essa pessoa não entra mais em contato comigo, não, não me, não puxa mais assunto comigo, na rede social, e assim, parece que pegou, um raiva, assim, de mim, né, e eu falei, eu não tô nem aí, se quiser ficar com raiva, vai ficar, e, e assim que as pessoas lidam, e não, a gente não pode pensar ingenuamente, que não é isso que acontece, porque é, e eles querem, que isso acontece realmente, assim, não é algo que a linda, quando ela conta essas coisas aqui, é tudo que tá acontecendo agora, né, e, e assim, eu fico bem indignada com essas coisas, assim, com tanta violência, com tanta falta de, de pensar no ser humano, sabe, naquela pessoa que tá ali do outro lado, quem que tá ali dentro, é, essa é a minha maior preocupação, porque, a academia também, ela faz muito isso com a gente, né, a gente, às vezes, se mata pra buscar uma nota, pra buscar um título, e a gente acaba se perdendo ali dentro, então, é, no meu silenciamento na academia, eu, né, eu também fui amparada pelo silêncio, da sabedoria indígena, e o silêncio e silenciamento, ele é diferente, né, eu entendi isso, a Célia Chacriabá falou assim, que o silêncio é sabedoria, mas o silenciamento mata, e eu falei, é verdade mesmo, porque no silêncio, eu lembrava muito, do que eu aprendi com a minha mãe, e naquele momento de silenciamento, que é isso que me mantou, manteu, é, viva, sabe, eu me mantive viva por causa disso, porque a gente sai tão ferida, tão ferida da academia, que a gente não é para muita coisa, não, e, e a situação, né, de vida nossa, que aí é a única ferramenta, que a gente busca, é uma forma de sobreviver, de ter o que oferecer aos filhos, de ter um apoio para dar para a família que está esperando na comunidade, e a gente chega lá e é violentada dessa forma, então, é, é muito maravilhosa mesmo, essa, essa escrita da Linda, o, o diálogo que ela cria com a gente, e sobre imperialismo, é, é isso que eu queria dizer. Obrigada, Jéssica, muito forte mesmo, o, o, o seu depoimento. Eu queria falar uma coisa sobre isso, mas eu queria que o Jairo pudesse falar primeiro que ele levantou a mão, que aí, de repente, se não tiver mais ninguém, daí eu falo e a gente pode encerrar, se for o caso. Jairo? Presente, professora. Vou anotar aqui na lista, Vou anotar aqui na lista, tá? avisa que interessa a poça, que Jairo está presente. No começo estava só de corpo, depois eu e de espírito também. Esta semana, o meu espírito ficou muitíssimo abatido, né, a minha família perdeu, é, mais uma guardiã de nossas memórias, minha última tia, né, irmã da minha mãe, mais velha, ela ancestralizou, descansou, em Boa Vista de Roraima, há três dias atrás, por isso, fica um pouco ausente, nas redes, nos grupos, né, e entrei aqui já um pouco atrasado, fiquei meio que desnorteado, mas tenho reencontrado minha alegria, né, principalmente quando estou, assim, acompanhado das minhas parentes, dos meus parentes, e essa perda foi muito trágica para nós, porque eu estou escrevendo um livro, e essa minha tia, ela era uma das narradoras principais deste livro, entendeu? É um livro que, por hora, tem, são dois livros, na verdade, né, além da tese, um é intitulado Eu Sou Filho de Maíra, que é de onde vem o nosso criador, né, nas terras tenente raras, e o outro é A Minha Vó Foi Pega a Laço, a Cachorro, Memórias do Genocídio, e a minha tia vinha me relatando essas memórias, né, mas, enfim, estou me recompondo, e é um prazer muito grande ouvir de vocês, participar com vocês, Confesso que nos últimos dois, três dias não peguei no livro, na verdade, peguei nada, né, eu estou pegando pelo menos a minha alma, pegando pelo menos a mim, para ver se eu não me perco no emaranhado de tantas coisas, mas, enfim, eu investigo, após a graduação, acerca da presença de professores indígenas que atuam no Magistério Superior, professores universitários, né, quantitativamente, eu tenho que me basear pelos dados do Estado, o INEP, né, o INEP, a cada ano, ele realiza o Censo da Educação Superior, e ele apresenta os dados, microdados, né, do panorama geral da educação superior, aliás, vai da educação básica até superior, mas o meu recorte é apenas superior, e o quantitativo de professores conforme a composição étnico-racial, né, então, em fevereiro, sempre sai em fevereiro de cada ano, tipo, fevereiro de 2021 saiu o Censo 2020, mas eu tomo como recorte o 2019, né, que saiu no ano passado, que é quando eu adentro a universidade, enfim, no Censo de 2019, nós temos quase 400 mil professores, né, no Magistério Superior por inteiro, né, é o número da 399, dá quase 400 mil, desde o universo, só para que vocês tenham uma ideia, na universidade, 30%, 29,99% não quis declarar cor ou raça, né, aí nós temos 54% de brancos, nós temos 2% de preto, 14, alguma coisa de pardo, amarelo 1,5% de amarelo, né, indígena 0,1%, né, nesse universo todo, 0,1% corresponde aí, colocando em números, um total de 260 professores declarados, autodeclarados como indígena, né, e cadê os professores? que a gente não vê, né, a gente não vê circulando nos eventos nacionais, internacionais, nos eventos que têm as temáticas indígenas, né, a gente já, a gente conhece uns que são bem pontuais, né, uns que são bem incisivos em sua militância acadêmica também, né, isso tudo faz a gente refletir, será que este número que, de certa forma, é expressivo, 260, é pouco, mais quando a gente não vê eles circulando, então suas produções circulando nacionalmente, dando reconhecimento, visibilidade a esta composição ético-racial, neste caso indígena, aí eu me faço vários questionamentos, né, quem são esses 260 professores autodeclarados indígenas, né, seriam pesquisadores, como a Linda está colocando aí, que para se valer de alguma vantagem, qual não sei, né, se é que há, se autodeclarar de alguma maneira, eu não sei, minha pesquisa está bem bilionária, eu vou caminhar nesse sentido de saber quem são estes professores, né, tem algumas, alguns tópicos aqui, alguns pontos de Linda que me apontam ideias, né, para a gente ir atrás destes professores, mas o que eu quero me firmar, para encerrar a minha fala, né, é no sentido de uma fala inicial de Julie também, assim que ela pegou a palavra, é, rememorando a escrita da Linda no sentido de fazer política pública, né, desde então, há e daqueles que nos encontram no mestrado, no doutorado, na especialização, na graduação, na escola, onde nós estivermos, nós vamos cobrar, né, este é o nosso papel na condição de acadêmicos, intelectuais, na condição de indígena, na condição de ser humano, né, é cobrar minimamente, né, minimamente cobrar para que se tenha, né, nesses espaços também onde nós trabalhamos, onde nós atuamos, né, então é importante a gente correr atrás dessas políticas, nesta semana eu discutia com Julie, com Julie, aqui no privado, acerca, é, dos estudos da educação ético-racial no Brasil, né, ERE, é a sigla, ERE, educação ético-racial geralmente é um componente curricular que faz parte do quadro eletivo, né, optativo, das licenciaturas no Brasil todo, né, e quando ela está presente ali, a maioria da discussão em torno do currículo é de questões de negritude, a Julie me perguntava, já ele diz, não, nós não estamos, nós não estamos, só para que vocês tenham ideia, o próprio Estado, ele tem as diretrizes, os parâmetros e organização, né, parâmetros e diretrizes nacionais para curricularização da educação ético-raciais, gente, é um documento de quase 500 páginas e zero a palavra indígena, zero a palavra índio, nós não participamos dessas diretrizes, né, recentemente eu publiquei um artigo na Revista do Sul, onde eu fiz uma análise, gente, desde da lei, né, da lei de 2008 até o Enem do ano passado, o acento é essa questão de literatura, nós não temos nenhuma questão que trate de literatura indígena, por exemplo, né, então o que esses estudos não pode ser em vão, né, não é simplesmente para a gente pegar uma parte, ah, interessante, outra boa, outra bonita, eu vou agora colocar aqui no meu status, colocar no meu Facebook, no meu WhatsApp, você por onde, na página onde eu administro, não é um passo, é uma milha, essa andada, muito mais do que essa, a gente está diante, né, de uma responsabilidade muito grande que as nossas ancestralidades, a partir de cada um dos povos que nós representamos, e aqui o representação que eu estou falando, não é no sentido de liderança, de pagelança, de cacique, não, é essa representação acadêmica, essa representação do fazer epistemológico, essa representação do fazer criativo, essa representação do fazer, da voz acadêmica, epistemológica, de conhecimento mesmo, né, é uma responsabilidade que a ancestralidade do povo Tenete Hara, a mim confiou, é uma responsabilidade que a ancestralidade do Makuxi, a Jury confiou, né, e o Pataxó confiou a Adriana, e assim sucessivamente, cada um de vocês tem uma responsabilidade, assim como eu também tenho, então que a gente possa refletir com tudo isso que foi colocado, com tudo que nós estamos estudando aqui, e fazer valer, encampar essa luta, porque essa luta, por mais que seja simbólica, se aqui não é encampada, as consequências são físicas mais adiante, e é uma luta que é minha, é uma luta que é tua, é uma luta que é nossa, que é do coletivo, de um conjunto, né, então me desculpe por me exceder aqui por demais, e talvez ter um pouco de motivo na minha provocação, obrigado. Poxa, Jairo, muito obrigada, é isso, né, obrigada inclusive por compartilhar a pesquisa, e sinto muito, muito, muito pela perda da sua tia, sentimos todos muito, e queria até sugerir que no final do nosso encontro aqui, a gente faça um minuto de silêncio, com pensamentos para ela, não sei, enfim, só para concluir, e aí eu acho que pega um pouco da fala da, da Jéssica e do Jairo também junto, a Jéssica falou um pouco dessa questão de marcas e das dores e tudo isso, o que, o que a, o que a colonização e o imperialismo e tudo isso fizeram com a gente é nos jogar num limbo e nos jogar num limbo também da contradição, a Linda também coloca isso no texto, né, os pais que são alcoolistas, as crianças que não estão recebendo afetos ou isso tudo é um problema colonial, por isso que isso que a Júlia colocou quando, logo no início também é muito pertinente, nós não estamos num, num patamar de cristal no sentido desse lugar essencialista e tão, né, filhos da terra ou alguma coisa do gênero, porque a gente tem, a gente foi muito atravessado pelas dores e pelos problemas e pelas questões coloniais, eu acho que todo mundo aqui, né, eu acho que uma coisa que ela coloca que é muito importante é a gente pensar sobre isso, né, que não dá pra fazer pesquisa sem pensar nos efeitos do colonialismo, nos efeitos do imperialismo e que a contradição, isso é uma coisa que eu penso muito, a contradição, ela é uma contradição colonial e ela foi uma contradição que foi colocada, essa contradição ela não existia, mas a gente precisa lidar com, a gente precisa lidar com isso e lidar com isso a também usar a pesquisa como território de luta. É isso, queria agradecer, obrigada pela atenção, queria saber se a Júlia tem alguma coisa pra falar. muito obrigada, Ellen, pela apresentação, obrigada pela presença, a gente vai ficar aqui nesse horário, tá, então, Moara, se quiser parar de gravar e depois deixar lá no drive, se quiser a gente pode deixar lá no YouTube, quero agradecer a presença, a leitura e dizer que a gente